Olá, amado irmão, amada irmã, bom dia. Deus abençoe você. Eu sou o Enilson Souza e te convido para rezar comigo esta oração da manhã. Meu irmão, minha irmã, neste momento de oração, vamos pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida sobre a nossa família, sobre a nossa casa e pedir que Nossa Mãe Santíssima leve a Jesus nossos pedidos de oração e que através da poderosa intercessão de Maria alcancemos a cura do nosso coração, das feridas, das chagas que trazemos em nós e vamos estender esta oração para as pessoas que necessitam da nossa oração, para a nossa família, conhecidos e aqueles aos quais somos obrigados a rezar. Irmãos e irmãs, vamos juntos num só coração pedir a Nossa Mãe do Céu que interceda por nós, que leve nossas orações a Seu Filho Jesus e que Ele, por sua vez, por misericórdia, derrame sobre nós o Espírito Santo. Vamos rezar com fé, confiança, com a certeza da graça de Deus em nossa vida, certeza de que a nossa oração é ouvida pelo Senhor, que a nossa oração alcança o céu. Peçamos, amados irmãos e irmãs, àquela que soube obedecer a vontade do Pai, que soube a humildade, a bênção, a graça de Deus, soube viver com tudo isso e guardou no coração para que nós também aprendamos de Maria hoje a pedir por aqueles que já acabou o seu vinho, aqueles que já não têm mais alegria. que nós possamos levar nossos pedidos de oração a Nosso Senhor Jesus Cristo por intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que Ela possa interceder por nós nas tantas dificuldades que enfrentamos. Meu irmão, minha irmã, você que acompanha esta oração da manhã, você que está rezando junto comigo, vamos pedir que Jesus, Nosso Senhor, tenha piedade de nós, realize o impossível em nossa vida pela intercessão de Sua Mãe, Nossa Mãe, Maria Santíssima. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, deixa o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza comigo também pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e faça parte desta comunidade de homens e mulheres que rezam uns pelos outros, pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Quanto a você, meu irmão, minha irmã, ajude-me a evangelizar. Compartilhe esta oração em todas as redes sociais. Envia para o maior número de pessoas possível. Vamos levar a oração e a palavra de Deus aos corações que necessitam do Senhor. Vamos evangelizar. Irmãos e irmãs, neste momento, com nosso coração prostrado diante de Jesus, nosso Senhor, com a certeza da graça de Deus em nossa vida, oremos. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco neste momento a Teus pés, por intercessão de Tua Mãe, Nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida. E te peço, Senhor, não só por mim, mas por todos os Teus filhos e filhas que estão rezando conosco esta oração da manhã. Eu te peço, Senhor, venha e realize o impossível na vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, as famílias. Liberta, Senhor, os corações que oferecem a Ti, neste momento, os seus próprios vícios. Libertai-nos dos vícios, Senhor. Sejam eles quais forem. Liberta a nossa família do mal. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos a nossa casa. Envia, Senhor, os Teus anjos para nos proteger e nos guardar. Envia, Senhor, os Teus anjos neste momento sobre a nossa casa, para proteger a nossa família, para guardar os nossos. Senhor, eu entrego em Tuas mãos, neste momento, os Teus filhos e filhas que estão orando. Senhor, o coração de cada um, Senhor. Só o Senhor sabe o que se passa em cada coração. Só o Senhor sabe o que cada um está sofrendo. Por isso, eu peço também a Ti, mãe, querida. Leva esta prece ao coração de Jesus. Leva esta prece ao coração sagrado de nosso Senhor. Diz a Ele, eles já não têm mais vinho. Eles já não têm mais alegria. Eles já não têm mais saúde. Eles já não têm mais condições financeiras de manter suas famílias. Eles já não têm nada. E é exatamente por isso que precisamos da graça de Deus. Pois quem tem Deus tem tudo. Só a graça basta. Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, Cheia de poder e de bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável, Para que sejamos socorridos Em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, Que não consta que de todos os que têm a vós recorrido, Invocado o vosso Santíssimo Nome, Implorado vossa singular proteção, Fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança, A vós recorro, Tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, Minha protetora, Minha consolação e guia, Minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, Livrai-me de tudo que possa ofender-vos E a vosso Santíssimo Filho, Meu Redentor e meu Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, Virgem bendita, Preservai este vosso indigno servo, Esta casa e seus habitantes, Da peste, Da fome, Da guerra, Assalto, Raios, Tempestades E outros perigos e males Que nos possam flagilar. Soberana Senhora, Dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais, Livrai-nos da tentação do demônio, Para que trilhando o caminho da virtude, Pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade, E do preciosíssimo sangue de vosso Filho, Vos possamos ver, Amar e gozar na eterna glória, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Vamos rezar, Pedindo ao nosso Deus poderoso, Nosso Pai do céu, Em nome de Jesus Cristo, Vosso Filho e nosso Senhor, Que abençoe a vida de cada um de nós, Que estamos em oração. Vamos pedir ao Senhor que venha nos curar, Que venha nos libertar, Que venha neste momento sobre a nossa vida, Fazer com que cada um de nós, Experimentemos o poder de Deus, Através da oração. Eu já convido você agora, Amado irmão, Amada irmã, Que está comigo rezando, A apresentar para o Senhor, O teu coração, E junto com Ele, Todos os teus pedidos de oração. Você que está doente, Você que está rezando por algum familiar doente, Você que está intercedendo por pessoas, Vítimas desta pandemia de coronavírus, Você amado irmão e irmã, Que está passando por necessidades financeiras, Entrega tudo isso ao Senhor, A tua saúde, Você que está desempregado, Você que necessita da graça de Deus, Vamos rezar. Aos pés da cruz do Senhor, O nosso coração se abre, E nós iniciamos esta oração dizendo, Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, Que moras à sombra do Onipotente, Eis aqui os teus filhos, Senhor. Eis aqui os teus filhos cheios de fé, Cheios de esperança, Para colocar sob a tua proteção. Nós queremos entrar embaixo da tua sombra, Permanecer junto de ti, meu Senhor e meu Deus, Protegei-nos. Afasta de nós o perigo. Vem, Senhor, Com a tua mão poderosa, Libertar os teus filhos de toda a escravidão, Das amarras que Satanás tem colocado em nossas famílias. Nós queremos nos colocar Sob a tua proteção. Venha nos proteger, Senhor. Diz ao Senhor, Sois meu refúgio e minha cidadela, Meu Deus em quem eu confio. Aos teus pés, Senhor, Os teus filhos clamam. Tu és, sim, o nosso refúgio. Não há outro. Não queremos outro Deus além de ti. Tu és o nosso refúgio. Tu és a fortificação que nos protege, A nossa cidadela. Tu és o nosso Deus. Deus, nós confiamos em vós. O nosso coração se abre na tua presença, Porque confiamos somente em ti, Senhor. É ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Eu creio, eu creio, meu Senhor e meu Deus, Que o Senhor me livra deste caçador maldito que tenta constantemente destruir nossa família. Este caçador que está tentando destruir a nossa alma, Roubar a nossa alma de Deus. Não permita, Senhor, Não deixa que este caçador venha nos prejudicar, Nem a nenhuma pessoa da nossa família. Venha nos proteger, Senhor, Do laço do caçador, Das maldades, Do inimigo de Deus, O diabo. Ele é o caçador que tenta constantemente afastar os filhos de Deus. Deus, esteja sempre conosco, Senhor. Afasta de nós a peste perniciosa, Principalmente neste tempo de pandemia, De doença contagiosa, Senhor. Vem nos proteger. Livra a nossa casa deste mal. Protege os teus filhos que necessitam tanto de ti. Afasta da nossa família, Senhor Jesus. Todo e qualquer mal contagioso, Toda e qualquer peste. Ele te cobrirá com suas plumas, Sob suas asas encontrarás refúgio, Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Senhor, eu quero estar sobre a tua proteção. Eu quero, Senhor, ser protegido por este escudo. Senhor, Este escudo de fidelidade, Tu és fiel, Senhor, Mesmo quando eu não consigo ser, Tu és fiel na minha vida, E nunca vai me abandonar. Eu creio nisso. É por isso que eu me coloco diante de Ti, Com o coração prostrado e pedindo, Vem me proteger, Senhor. Me coloque sob as tuas asas. Eu quero me sentir acolhido no teu coração, Junto ao teu coração sagrado, Senhor. Vem me proteger. Tu não temerás os terrores noturnos, Nem a flecha que voa à luz do dia, Nem a peste que se propaga nas trevas, Nem o mal que graza ao meio-dia. Quando estou sob a tua proteção, Senhor meu Deus, Nem o mal me atingirá. Quando eu me coloco sob a tua sombra, Sob tuas asas, O mal não chega nem perto. Porque o Senhor é todo bem, O Senhor é bom. A tua proteção sobre mim, Senhor, Sobre a minha casa, Sobre a minha família, Afasta todos os males. Eu não temerei mal nenhum, Porque o Senhor está comigo. Não terei medo de nada, Pois o Senhor é a minha proteção, É o Senhor quem fica junto de mim, Impedindo que o mal venha Sobre a minha família, Sobre o meu coração. O Senhor livra a minha alma da morte. Caia um mil homens à tua esquerda, Dez mil à tua direita, Tu não serás atingido. Eu creio, Senhor. Eu creio. Muito mais do que cair por doença, Muito mais do que cair pela guerra, Quantos milhares caem no pecado, Que é muito, infinitamente pior Do que qualquer doença deste mundo. E o Senhor, Eu quero te pedir a tua proteção, Me preserva do erro, Me preserva do pecado, Senhor. Não me deixe cair na tentação, Mesmo que caiam dez mil, Um milhão, Dez milhões ao meu lado, O Senhor continua me protegendo, Porque tu és Deus fiel. A tua graça me envolve, Envolve a minha casa, Envolve a minha família, E não deixa que o pecado nos destrua, Não deixa, Senhor, Que os vícios nos afastem de ti. Protege a minha família De todo e qualquer vício. Protege os teus filhos Que estão rezando das drogas, Do álcool, Do cigarro, Da prostituição, Da pornografia, E de todo e qualquer vício Que pode nos afastar, Senhor. Nos protege. Porém, Verás com teus próprios olhos, Contemplarás o castigo dos pecadores. Senhor, Eu quero contemplar com os meus olhos, Não só o castigo dos pecadores, Mas eu quero contemplar com os meus próprios olhos, Os teus milagres na minha vida, Dentro da minha casa, No seio da minha família, Transformando tudo, Transformando a todos, Eu quero ver, Senhor, Com os meus olhos, A tua graça acontecendo, Os teus milagres, Brotando dentro da minha casa, No coração dessas pessoas Que convivem comigo. Porque o Senhor é teu refúgio, Escolhestes por asilo, O Altíssimo. O Senhor é meu refúgio, Em todas as situações ruins da minha vida, Eu recorro a ti. Hoje, especialmente, Estas intenções que apresentei no início da oração, Eu quero mais uma vez, Senhor, Colocar em teu coração, O Senhor sabe o quanto eu preciso Me refugiar no teu coração sagrado. Eu escolho, Por asilo o Senhor, Deus Altíssimo. Eu escolho, Eu quero estar contigo, Eu digo sim à tua graça, Digo sim ao teu amor em minha vida. Nenhum mal te atingirá, Nenhum flagelo chegará à tua tenda, Porque aos teus anjos, Ele mandou que te guardem Em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão em suas mãos, Para que não tropeces em alguma pedra. Senhor, Abra o céu Sobre nós, E envia os teus anjos Sobre a nossa casa. Senhor, Põe teus anjos em nossa casa, Põe, Senhor, Os teus anjos nas portas, Janelas, E toda e qualquer fresta, Fenda, Tudo, Senhor. Proteja a nossa casa, Proteja a nossa família, Empeça que o mal Possa passar perto daqui. Empeça, Senhor, Que cada membro de nossa família Dê lugar ao mal. Afasta as pessoas maldosas, Maléficas, De coração ruim. Tira, Senhor, Toda e qualquer situação assim, De nossa vida. Protegei-nos, Senhor, Com a tua graça, Com o teu amor. Sobre serpente e víboras andarás, Calcarás aos pés o leão e o dragão, Pois que se uniu a mim, Eu o livrarei e o protegerei, Pois conhece o meu nome. Senhor, Eu sei que a tua proteção vai muito além de impedir que o mal se aproxime. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos reveste com a sua armadura, Para que possamos resistir nos dias maus. E com esta armadura, Agora, Senhor, Eu creio que eu posso pisar serpentes e víboras. Eu posso caminhar sobre o mal, Porque o Senhor me dá autoridade. O Senhor cuida da minha casa, Da minha família, Nos protege e nos dá força de enfrentarmos Toda e qualquer situação difícil E sairmos vitoriosos. Glórias a ti, Senhor. Quando me invocar, Eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias. E eu lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, Eu creio. Eu creio na tua palavra. Eu creio que ela é verdadeira e cheia de poder. Quando o Senhor diz na tribulação, Estarei contigo. Eu creio que agora o Senhor está comigo. Nas tribulações que eu enfrento em minha vida. Nos momentos que tenho, Senhor, sofrido. Nas lágrimas que tenho chorado. Nos momentos de necessidade. O Senhor tem estado ao meu lado constantemente. E eu te invoco. Pois a tua palavra diz que quando me invocar eu atenderei. Eu te invoco, Senhor. Me atenda. Me atenda agora, Senhor meu Deus. Protege a minha família. Liberta a minha família. Liberta-me, Senhor. Arrebenta com as cadeias que nos prendem. Que seguram os seus filhos. Não nos deixe mais escravos. Venha nos proteger, Senhor. De todo o mal. De todo o pecado. De todo o caçador. De toda a peste perniciosa. Vem, Senhor. Livra a minha criatura vossa. E toda a minha família. Porque agora eu quero proclamar sob a tua proteção. Diante de ti, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe. Que a misericórdia divina desça sobre todos nós hoje, sobre nossas famílias também. Mais uma vez eu quero convidá-lo. Deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. E reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração. aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de oração. A você que já é inscrito, Deus te abençoe. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, me ajude a evangelizar. Compartilhe esta oração no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família, de amigos. Vamos levar a oração, levar a palavra de Deus aos corações que necessitam do Senhor. E agora, nós encerramos este momento de oração, mas precisamos permitir que o nosso coração continue ligado no Senhor. Vamos continuar orando ao longo de todo este dia, pedindo a graça de Deus sobre todos os irmãos e irmãs que necessitam da oração. Amados, Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Amém.